O pulmão não é a mesma doença, câncer de pulmão são várias doenças. E no passado a gente fazia uma diferenciação muito simples, que era assim, câncer de pulmão de células que são pequenas e câncer de pulmão de células que não são pequenas. Então tinha pequenas células e não pequenas células. Essa é a primeira divisão de todas. E em seguida fazia uma segunda divisão nesses que eram tumores não pequenas células entre adenocarcinoma e carcinoma escamoso. Então tinha três tipos de câncer. O pequenas células continua sendo pequenas células até hoje. É uma doença um pouco mais homogênea do ponto de vista molecular. Só que as outras duas doenças, o adenocarcinoma e o carcinoma escamoso, são doenças bastante diferentes. Proporcionalmente como é que funciona? 10 a 15% são pequenas células e 85% mais ou menos são não pequenas células. Onde é mais ou menos meio a meio escamoso e adeno. Um pouquinho mais adenocarcinoma. E aqui a gente vê um adenocarcinoma. Aqui na imagem de cima a tomografia, aqui nessa parte preta do meio é a traqueia, que é a região central. E aqui a gente vê um tumor. Os adenocarcinomas, eles vêm daquela pele que faz a troca do ar, do pulmão. Então em geral eles são tumores que a gente chama de mais periféricos, mais próximos à caixa torácica. Não próximos ao centro do tórax, mas mais no exterior do tórax. E aqui a imagem de microscópio. Essa imagem rosa aqui é uma imagem real do tumor visto no microscópio. Esse é um câncer de pulmão do tipo adenocarcinoma. O outro tumor que é bastante comum é o carcinoma escamoso. Ele em geral é um tumor que vem da via respiratória. Então a traqueia, bronquio, essa árvore que leva o ar até o alvéolo, até o pulmão ali terminal, onde é feita a troca gasosa. Então em geral esses são os tumores mais centrais. Aqui a gente vê uma seta no raio-x de cima, que mostra que ele está bem colado ao coração. E na tomografia embaixo a gente vê o mesmo tumor. É um tumor próximo aqui ao brônquio. Então o carcinoma que a gente chama de escamoso. E o terceiro, só para mostrar uma imagem de microscópio de um tumor de pequenas células. Você vê realmente que é uma diferença daquele primeiro. São células bem pequenininhas e elas crescem rapidamente. São em geral tumores mais centrais, que pegam a parte mais do meio do tórax. Esse é um tumor que às vezes até confunde com linfoma, porque as células são tão pequenas que parecem até os linfócitos, que são as células de defesa. Então por vezes é difícil o diagnóstico, tem que fazer teste no laboratório, enfim. Mas esses são os três principais tipos de câncer de pulmão, certo? Isso, visualização vista a microscópio. A gente vai falar um pouquinho mais adiante, que ainda tem mais uma etapa para a gente diferenciar os tipos de tumor que vão além dessa coisa de só ver a aparência dele no microscópio. Aqui são outras imagens, a gente mostrou que tem vários tipos de apresentação. Um tumor pequeno aqui nessa imagem de cima, um tumor grande aqui. Aqui a gente vê um tumor que já pega a pleura, que é aquela pele que recobre o tórax. Então ele pode se apresentar de várias maneiras e causar vários tipos de sintoma. Esse que pega a pleura pode dar um pouco de dor quando a pessoa respira. Esse tumor aqui do lado, certamente causa falta de ar. E a gente vê que tem um buraco no meio. Isso pode ser um lugar onde se aloja em bactérias, a pessoa faz pneumonia de repetição. E esse tumor aqui de cima, provavelmente a pessoa não sente nada, porque ele é um tumor que está pequeno e não pega nenhuma estrutura nobre. Então pode ir desde apresentações que a pessoa não sente nada até infecções graves ou dor, falta de ar. Qualquer tipo de sintoma pode acontecer com câncer de pulmão. Tosse, por vezes tosse pode ter um pouquinho de sangue. Qualquer coisa é suspeita. Lógico que no Brasil, disparado, os sintomas são mais comuns em tuberculose. Então é porque está com tosse, tem que achar que está com câncer de pulmão. Tem que investigar e a causa mais comum ainda é no Brasil a tuberculose. Mas sempre se tiver alguma coisa diferente, procurar o seu médico e fazer a investigação correta. Também não pode achar que a tuberculose, enfim, e ir no posto de saúde tentar pegar remédio, enfim, tem que tratar a doença especificamente. Muito bem, aqui são técnicas para a gente saber qual é o tipo de tumor. Para a gente descobrir qual é o tipo, o único jeito é a biópsia. E a biópsia significa entrar com o aparelho e tirar um pedacinho desse tumor que vai ser observado no microscópio. Quando os tumores são centrais, a gente procura fazer essa biópsia pela broncoscopia. Aqui a gente vê uma representação do médico que ele vai com o aparelho que na ponta tem uma câmera, é um fio flexível, na ponta tem uma câmera com uma pinça. Ele vai olhando dentro da árvore bronco e quer até achar um tumor. E aqui seria o tumor observado mais de perto, lá no final do bronco. Aqui está o aparelho, aqui tem a câmera bem na pontinha e ele consegue ir com a pinça ir até onde está o tumor e aí pescar aquele tumor, tirar um fragmento para ser observado no microscópio. Obviamente, isso vai funcionar quando os tumores são próximos do bronco. Quando os tumores são do tipo adenocarcinoma, que é um pouquinho mais à distância, esse aparelho não consegue chegar até lá. Então, a gente modifica um pouco o que a gente faz. A gente faz uma biópsia por agulha através da pele. Isso aqui é guiado por tomografia. O médico vai introduzindo a agulha até... Isso aqui é dormindo, tá gente? Ninguém faz isso acordado. As duas técnicas são dormindo, sedado. É quase como uma cirurgia. E aqui uma imagem que mostra uma tomografia. Isso aqui é a agulha e a agulha vai entrando até alcançar o tumor. Quando a agulha alcança o tumor, o médico tira aquele fragmento e que é enviado ao laboratório e a pessoa pode observar no microscópio as características do tumor e a partir daí planejar como vai ser feito o tratamento. E aí Obrigado.